Se eu ganhasse uma milha para cada pergunta que me chega sobre a Livelo, eu com certeza já teria dado três voltas ao mundo com milha sem pagar absolutamente nada. Deu para entender que vocês ainda têm muitas dúvidas sobre o programa de pontos Livelo. Como cadastrar? É gratuito? O que é? Como funciona? Para resolver essas dúvidas de uma vez por todas, eu resolvi fazer esse tutorial aqui, essa aula bem mão na massa para te ensinar a usar uma das plataformas mais essenciais para quem quer ganhar milhas e viajar sem pagar pela passagem aérea. Então fica até depois da vinheta que eu garanto que você não vai se arrepender. E só para alinhar, se você ainda não sabe direito o que são milhas, o que são pontos, qual que é a diferença entre eles, como eu começo, o que é o cartão de crédito, dá uma assistida nesse vídeo aqui do canal antes de você aprender a usar o programa Livelo. Ele é para você. Vários vídeos que nós publicamos no canal, nós mencionamos a importância de ter cadastro no programa Livelo, um programa queridinho dos milheiros. E por que eu falo isso? Porque existe milhares de maneiras de você juntar milhas com este programa. Mas muita gente que está começando no mundo das milhas, pergunta para a gente assim nos vídeos. Mas o que é? Como que é com a bosta? É gratuito? Então vamos resolver esse problema de uma vez por todas. Esse é um vídeo beabá do programa Livelo. O que é a Livelo? A Livelo é um programa de pontos, vantagens, para você juntar de acordo com seus gastos do dia a dia ou com o seu cartão de crédito. Neste programa, vocês vão ver que existe inúmeras maneiras de acumular pontos. Mas o mais legal de tudo é quem pode se cadastrar. A Livelo é um programa parceiro do Banco do Brasil e do Bradesco. Ou seja, clientes que têm cartão de crédito, que acumulam pontos nesses bancos, vão poder transferir os seus pontos, por exemplo, para a Livelo. Mas o mais legal de tudo é que não é só esses clientes. A Livelo é um programa aberto, ou seja, todas as pessoas podem se cadastrar lá. Ah é? Mas se eu só junto milhas com o cartão de crédito, por que eu vou cadastrar na Livelo se eu não tenho cartão? É aí que você vai descobrir um segredo muito legal logo mais nesse vídeo. Então fica até o final. Então vamos agora, para facilitar ainda mais, para a tela do meu computador, que eu quero mostrar para vocês como funciona o programa. Bom, essa daqui é a cara do site da Livelo. De preferência, quando você digita ali no Google Livelo, ele vai aparecer esse site. Se você ainda não tem cadastro, não sabe, nunca fez, você pode clicar aqui no botão criar conta, ou se você já tem o cadastro, você pode fazer o seu login. Então ele vai aparecer essa tela aqui, e você vai ou fazer o seu cadastro, ou fazer o seu login. Vou já fazer o login aqui para entrar na minha página, para vocês verem detalhes como ele fica quando está logado. Então gente, vamos lá, essa daqui é a cara da Livelo. A Livelo a gente acumula milhas lá de várias maneiras, mas vamos lá conhecer o site. Então primeiro de tudo, aqui você tem as funções, usar os seus pontos. O que é usar os seus pontos? Nada mais é do que você trocar os pontos que você tem por benefícios, produtos, viagens, serviços. Se eu puder te dar um conselho, nunca clique nessa aba, porque gente, na verdade, na maioria das vezes, não vale a pena usar os seus pontos para resgatar por algum produto, serviço, viagem, aqui no site da Livelo. Eu não passo pano para ninguém, e aqui eu digo para vocês, não vale a pena isso, porque vocês vão ver que tem outras maneiras de aproveitar o site muito bem. Aqui nessa segunda aba, a gente tem juntar pontos. É isso que a gente quer, porque aqui vocês vão ver que tem como vocês juntarem pontos. Sites parceiros, shopping Livelo, o que é isso? Instituições financeiras? Instituições financeiras nada mais são do que os bancos que têm parceria com a Livelo. Então quando você clica aqui em ver mais, ele já mostra, por exemplo, cartões do Banco do Brasil, do Bradesco, Banco Digio, Bari, Banese, todos esses programas, C6 Bank, você consegue mandar os pontos do cartão do programa para a Livelo. Então, por exemplo, se você usa cartão do Banco do Brasil, você cadastra e manda seus pontos para a Livelo direto no aplicativo do próprio banco. Combinado? Então aqui são os bancos parceiros. Agora, uma opção também que a gente tem, eu nunca falei de clube de milhas aqui no canal, e eu não vou falar sobre isso hoje, sobre vale a pena ou não, mas o clube Livelo. O clube Livelo é aquele que você paga uma quantidade por mês, deixa eu achar aqui para vocês os valores. Aqui, você paga uma quantidade por mês para você assinar um clube e ter milhas todos os meses. Então, nesse caso, para muitas pessoas vale a pena, porque você acaba juntando mais milhas em um programa que ele é coringa, ele vai mandar para todas as companhias aéreas depois. Mas não vou explicar se vale ou não a pena agora todos os programas de clubes, porque clube de milha você paga mensalmente, é um investimento. Eu assino o clube Livelo mais básico e eu recomendo, tá bom? Mas podemos um dia falar só sobre o clube. Outra coisa aqui, né, que a gente, que é os pontos, tá gente? Eu não vou ler o site inteiro para vocês, você pode ler, mas eu vou trazer todos os insights principais. O grande segredo da Livelo está aqui, ó, juntar pontos com sites parceiros. Vocês colocam aqui, ó, ver todos. E aí é aqui que mora o grande segredo do mundo das milhas. Tem gente que acha que só junta milhas com cartão de crédito. Essa é uma das maneiras que eu mais acumulo milhas além do cartão. Que é o quê? A sua compra, se você fizer pelos sites parceiros da Livelo, você ganha, ó, um ponto de vela a cada um real gasto só por comprar pelo site. Olha isso daqui. E tem vários sites que às vezes tem uma pontuação mais turbinada. Então, por exemplo, essa daqui, Beauty Box, está dando quatro pontos de vela a cada um real que você gasta. Isso é muito interessante, porque você acaba acelerando o seu acúmulo de milhas sem depender do seu cartão de crédito. Por quê? Aqui você vai juntar as milhas só por ter clicado no banner pelo site da Livelo. Essas são as famosas compras online. Uma das melhores maneiras de você turbinar o seu acúmulo. E se você quer aprender mais sobre isso, comenta aqui nesse vídeo compra online. Porque a gente pode falar um dia só sobre esse assunto. E o que é muito legal sobre a Livelo? Você vai juntar os pontos, então, com cartão, com essas famosas compras online, ou você vai assinar o clube. Mas o que você faz com esses pontos de velas? Eu já disse para vocês que usar pontos não vale a pena. O que vale a pena, então? Você transferir os seus pontos para o outro programa. Então, na verdade, a Livelo é como se fosse um meio de captação de pontos. Seja do cartão, de todas as outras maneiras. E daqui, você vai transferir os seus pontos de livelo para outro programa de milhas. Como, por exemplo, os programas das companhias aéreas. Latam, Azul, Smiles. E é legal que ele tem várias parcerias, até com programas do exterior. Para quem já está mais avançado, quem emitiu as passagens, igual a gente ensina no nosso curso, no Milha Sem Segredo. Para os programas tipo TAP, United. E olha só, você transfere aqui, está vendo? Tem todas as parcerias. All, que é um programa de hotéis e hospedagens. Então, o segredo é você acumular os pontos na Livelo e mandar seus pontos para esses diversos programas. E olha que interessante, a gente fala que o Livelo é um programa coringa. Por que um programa coringa? Você acumula aqui de várias maneiras, só que aí você escolhe para onde você vai querer mandar. Por isso, é um programa coringa que a gente recomenda demais. Outra função bem legal da Livelo é essa aba aqui, Compre Pontos. Por que é interessante? Se você clicar aqui, Compre Pontos, ele mostra o valor para quem é assinante do clube de pontos comprar com desconto. Então, aqui, o valor normal de você comprar mil pontos da Livelo é R$ 70, mas se você é cliente do clube, você ganha um desconto. Sairia aqui, por exemplo, R$ 31,50. Então, por que eu falo isso? Se você está começando nesse mundo das milhas, você nem sabia o que era a Livelo ainda, provavelmente você não vai usar essa função. Mas se você vai ficar antenado a partir de agora no mundo das milhas, se você quiser fazer o nosso treinamento completo de milhas, aqui mora um grande segredo de viajar de executiva pagando preço de econômica, por exemplo, que é o segredo de você comprar pontos muito mais barato, uma baixa do mercado e você transferir no dia certo. Então, às vezes, o valor do milheiro está R$ 42,00, às vezes, ele está R$ 35,00, depende se tem alguma promoção vigente, mas no geral, ele dá 40% de desconto na compra de pontos quando você é assinante do clube Livelo. Então, aqui, eu acabei fazendo um tour já com vocês, você clica aqui, conheça Livelo, tem várias informações para você juntar pontos, para você usar pontos, seu cadastro, ele é gratuito, 100%, essas compras que você vai juntar pontos é gratuita, o clube Livelo, se você vai juntar pontos com as compras, às vezes, quem é clube ganha um pouquinho mais de milhas, de pontos ali, essa parte, use seus pontos, troque por produtos, viagens e serviços, não vale a pena, eu espero que você não cometa esse erro, na maioria dos casos, não vale a pena, transfira os seus pontos para a companhia aérea, para os programas de milhas e conheça o clube, que é quando você quer já dar um passinho a mais e assinar um clube Livelo para acelerar o seu acúmulo de milhas. E agora, eu quero mostrar para vocês aqui, quando você vem juntar pontos, tem outra opção, além daquele dos sites parceiros, que é o Shopping Livelo. Quando você clica aqui, no Shopping Livelo, ele, na verdade, é o aplicativo, vem para o app da Livelo. Você vai baixar o aplicativo da Livelo normalmente e lá no aplicativo, ele tem essa função que chama Shopping Livelo. Qual que é a diferença do Shopping Livelo para comprar lá nos sites parceiros que nem a gente ensinou? Quando você entra aqui para comprar nos sites parceiros, você vai entrar no site, clicar às vezes no banner, por exemplo, sei lá aqui, do AliExpress, você clica ali, ir para as regras do parceiro, coloca seu CPF, vai para o site do AliExpress e lá você vai comprar no site normalmente. Já o Shopping da Livelo no aplicativo, você tem direto os produtos, então você digita o nome do produto lá no Shopping, tipo iPhone. Ele vai mostrar vários iPhones, o preço e quantos pontos está acumulando. Então isso é legal porque você tem outra opção de compras, além diretamente no site. Você pode comprar pelo Shopping Livelo aplicativo diretamente o produto. Depois desse beabá aqui, você não tem mais desculpa para não se cadastrar de graça no programa Livelo. Mas se você quiser mais informações, como funciona o clube, Rafa? Deixa suas dúvidas aqui nesse vídeo que quem sabe a gente faça uma parte 2 sobre o programa Livelo, que dá para a gente falar muito ainda sobre esse programa queridinho dos milheiros. Aproveita e já manda esse vídeo para aquele seu amigo que também quer começar no mundo das milhas que ainda não sabe muita informação porque Livelo é obrigatório. Então é isso, galera. Bora juntar milhas para viajar mais gastando menos e até o próximo vídeo.